Bom meus amados irmãos, vocês que estão aqui no meu canal João Paulo Oficial. Olha que lugar lindo que eu estou hoje aqui irmãos. Juntamente com nossos irmãos aqui. Estou aqui no país da Bolívia. Um dos lugares muito lindos irmãos. Olha, ninguém imaginava que tinha um lugar tão lindo igual a esse aqui no país da Bolívia. Cidade de São Pedro. 130 quilômetros para frente de Santa Cruz de la Serra. 130 quilômetros para frente de Monteiro. Vem Monteiro, depois vem Mineiro. Depois vem esse lugar bonito aqui que é São Pedro. Primeiro vem a cidade de Santa Cruz de la Serra. Depois vem... O Hermes. Depois vem Monteiro. Saavedra. Saavedra. Mineiro. E esse lugar bonito aqui. Olha a Irmandade aqui. Esse aqui é o nosso irmão, nosso irmão Carlos Anciano da cidade de Monteiro. Aqui está nossa querida mocidade, Irmandade, Juventude. E minha querida esposa filmando nós aqui de Essênia. Esse aqui é minha sogra, irmã Joana e minha amada esposa de Essênia filmando. E ali os peixes pulando. Vocês estão vendo o peixe lá pulando? Olha quanto peixe, tudo pacu. Peixe pacu, uns peixes lindos. Hoje nós já comemos esses peixes aqui. Por tudo que passou. A Deus não negou. Ficou firme na guerra. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O vento que passou. Tudo levou. Mas ficou firme na batalha. Soldado ferido. Deus ouviu seus delitos. Não vai te deixar. Oh, glória a Jesus. O vento que passou. Pegue a espada e vá em frente, soldado valente, Deus contigo está. Como chorou, Deus te mostrou, lá na frente. E a sua história foi escrita na glória, valente. Como chorou, mas Deus te mostrou, lá na frente. E a sua história foi escrita na glória, valente. Na hora da prova, procurava os amigos. Muitos te viraram as costas, não quiseram te ajudar. Até aquele amigo que tanto te ajudou, não quis te receber. Até aquele amigo que tanto te ajudou, não quis te receber. Como chorou, mas Deus te mostrou, lá na frente. E a sua história foi escrita na glória, valente. Como chorou, mas Deus te mostrou, lá na frente. Que a sua história foi escrita na glória, valente. Irmãos, estou muito contente de estar aqui nesse país. O país da Bolívia é um país que eu sempre senti um carinho muito grande por essa irmandade. Um povo humilde, porque é o que eu sempre disse. O Senhor Jesus, ele nunca andou, você não vai achar na Bíblia que o Senhor Jesus andou nas carruagens dos reis. Andou no meio dos ricos. De maneira nenhuma, o Senhor Jesus sempre andou com os humildes, com os simples. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmão Carlos, que está aqui junto de todos vós. O DNA que está em vocês está no nosso também. O DNA do Senhor Jesus é o mesmo sangue. Glória a Jesus de Nazareno. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A gente sempre foi muito bem recebido nesse país. Nessa cidade aqui de São Pedro, é a primeira vez que nós estamos aqui. Fomos muito bem recebidos. Eu e minha amada esposa, está junto de nós minha sogra. É uma alegria muito grande para nós. Eu quero filmar aqui um pouquinho só a minha esposa. Eu vou levar de lembrança também aqui. Guardar lembrança. Só glória. Nós estamos com saudade. Verdade. Você sabe recitar o Salmo 23? Vamos lá. Recita para nós. Fala, Deus é alabado. E recita para nós. Deus é alabado. Amém. Com a ajuda de Deus vamos recitar o livro de Salmo 23. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em lugares de delicado pasto me fará descansar. Glória a Deus. Glória. O Senhor é meu esposo me pastoreará. Me comportará, minha alma me dará por senda de justiça por amor a Su nome. Que ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré o mal ninguno, porque estás conmigo. Tu barra y tu calado me infundirán. Aleluia, Jesus. A casa de Jehová. Adereza, reza delante de mí, en presencia de mis administradores. E o cálice está rebostando. Amém. Não manche as vestes que Cristo lavou Para embranquecer-las Sangue derramou Esa é o teu pecado Procurei e dai Anos que vencieron Sin desanimar Solo em Cristo confía Solo em Cristo confía Aleluia, Jesus. Sea noite ou dia E tendrás alegria En tu coração Sin fuerzas de falta Aleluia, Jesus. Para batallar Tan solo Dios Padre Te puede alentar A quien busca auxilio Vitória, Jesus. Vitória dará Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Acompanha Acompanha Nossos hermanos Todos Deus lhe bendiga A todos hermanos Continue aqui Se inscrevendo no meu canal João Paulo Oficial Deus abençoe Deus seja Amém 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 Amém